Oi gente, recebi um pedido de socorro aqui, vou compartilhar a dica que pode ajudar mais gente. Como fazer a comprovação de que o sistema do INSS está fora do ar, quando é o último dia de protocolo para um recurso, um pedido de prorrogação, uma carta de exigência? Faça o print da indisponibilidade, então mostrando que você está tentando entrar e que o sistema está fora. Vá no fala.br, que é onde está agora a ouvidoria do INSS, e faça uma reclamação lá. Com isso você tem um código, um registro, além dos prints, de forma, de mais formalização mesmo, tá? E a gente pode usar aquele anunciado 79 do Fonagef, que diz que, deixa eu mostrar para vocês aqui. A comprovação de denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão de benefício, feita perante a ouvidoria da Previdência, supra a exigência da comprovação do pré-requerimento administrativo nas ações de Seguridade Social. Então, veja, serve para também manter a DER anterior, para suprir a exigência do pré-requerimento administrativo, que foi firmado lá no tema 350 do STF. Então, essa denúncia formalizada é o teu comprovante que o sistema estava fora do ar. Os prints ajudam muito, faça a juntada lá, pode juntar a PDF, faça a juntada da imagem e do PDF lá, certo? Então, facilita. Tchau!